O inglês, o inglês, ele não fala muito português, mas eu vou tentar falar. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Meu nome, Otávio Mesquita. Douglas. Brasileiro, velho. E aí, Douglas, tudo bem? Cara, que emoção você, ele passou por aqui e falou assim, pô, você é Otávio Mesquita, você tá de brincadeira, você trabalha aqui? Trabalho aqui, trabalho aqui na área automotiva, no desenvolvimento de carro de rua. Tá brincando, cara, nos carros de rua, né? É, nos carros de rua. É, vem aqui, é emoção de ter conseguido trabalhar na McLaren e ver os carros da Elton Senna aqui, do Alan Proust. Primeiro dia que eu passei aqui, que eu vi os carros, o carro de 88. Puta, demais, né? Felizmente não tá aqui, é aqui naquele lugar. Por que que não tá aqui o de 88? Não sei. Tá em alguma exposição, né? Alguma coisa, o carro de 88 realmente é. E o troféu de 91. É, eu vi também, eu vi lá, tá demais, né? Enfim, você cuida de que área aqui, só pra entender? Sou da área de engenharia de qualidade de fornecedor, visitando os fornecedores. Que fornecem os fornecedores pra vocês. Ó, pra vocês entenderem, nós não podemos gravar lá dentro. Os carros, o McLaren que tem no Brasil, eles não são através de plataformas de computador. Eles são fabricados como se fosse uma obra de arte, né? É artesanal. Artesanal, é manual. Exato. Quantos funcionários tem e quantos dias demora pra construir um carro da McLaren? Hoje, a quantidade de funcionários, eu não sei o certo, mas eu sei que é acima de 2 mil funcionários. 2 mil funcionários. E eles trabalham hoje na casa de 20, 22 carros por dia. Por dia. Então, imagina vocês que uma fábrica grande fabrica quantos carros? Eu trabalhei numa fábrica no Brasil de alto volume, eram 750 carros por dia. 750 carros. Aqui são 21 por dia. Quer dizer, ele entra de manhã? É, ele passa a linha. Na verdade, ele demora praticamente a semana pra sair lá o mesmo carro. Entendi. Mas aí, a saída da linha são... É um dia, então, 21 carros por dia. Por dia. E um detalhe importante que eu vi... Aliás, 20 carros e 2 carros que hoje são da McLaren. Da McLaren, ok. Só lembrando a vocês. Pensa que existem uns corredores com os carros. E as pessoas que trabalham nos carros, cada um faz uma espécie de trabalho, fica sentadinho num banco com rodinha, né? Exato. Exatamente. Cara, parabéns aí, sucesso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado, abraço. Você que é cidade que não? Que tal cidade? Sou de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. Alô, Oswaldo Cruz! Parabéns, obrigado, querido. Sucesso pra você. Bom trabalhinho, abração. Olha aí, tá vendo só, não? O Brasil presente em todos os lugares. É demais isso. Meus amigos, vocês não têm ideia. Da emoção. Da emoção.